Feira livre de Paramirim, vamos tomar um suquinho de que? Goiaba, maracujá, tamarindo Tamarindo, goiaba, maracujá Pimpinha tá aqui, vai pagar um suco pra mim hoje Vou tomar tamarindo, Pimpinha Tamarindo, viu? Tamarindo Com gosto de groselha, igual Chaves Ó Ó, Pimpinha, vai só na feira de Paramirim Barraca de Danilo E aqui tem todos os sabores, ó Aí ele vai cortar se eu falar o Bolsonaro É, deixa eu cortar Ué, quem quiser falar, que fala, velho Vai tomar mais um, Pimpinha? Vou levar Vai levar, vai levar a garrafa de dois litros Suco, uma delícia Pira livre de Paramirim Tá, isso aí você vai abrir aqui Vamos lá Vtså reviewers Vá